Pinguinho vai chover na cidade grande Com sua turma ele se agita e é vibrante Na megalópole o chão é só asfalto E a correria faz o Pinguinho saltar alto Na tarde quente nuvem se formam no céu Pinguinho e sua turma estão animados é um papel Vamos soltar, é uma cidade grande Nunca chovemos em lugar tão vibrante Pinguinho vai chover na cidade grande Com sua turma ele se agita e é vibrante Na megalópole o chão é só asfalto E a correria faz o Pinguinho saltar alto E uma gotinha está empolgada e animada Essa é uma mega, mega, ultra grandiosa jornada Não tem grama, só telhado e calçada Na enxurrada vamos deslizar e ser arremessada E uma gotinha está empolgada e animada Essa é uma mega, mega, ultra grandiosa jornada Não tem grama, só telhado e calçada Na enxurrada vamos deslizar e ser arremessada Pinguinho vai chover na cidade grande Com sua turma ele se agita e é vibrante Na megalópole o chão é só asfalto E a correria faz o Pinguinho saltar alto O general das águas manda a ordem de cair Chovam meus pingos sem parar, sem desistir Mas Pinguinho cai em cima de um carro E a sacolinha faz o caos A água sobe rápido e claro Limpador de parabrisa, por que tanta agitação? Estou na velocidade máxima, é uma correrinha sem razão A inundação ameaça, mas o bombo dá uma mão Junta a turma, limpa o lixo, alivia a situação Pinguinho vai chover na cidade grande Com sua turma ele se agita e é vibrante Na megalópole o chão é só asfalto E a correria faz o Pinguinho saltar alto Na galeria os pingos deslizam e correm O pombo destemido ajuda e todos se socorrem Vamos evaporar, voltar pra nuvem Mas lembre-se, não jogue lixo para não ter que sofrer Pinguinho vai chover na cidade grande Com sua turma ele se agita e é vibrante Na megalópole o chão é só asfalto E a correria faz o Pinguinho saltar alto Pinguinho e gotinha com a nuvem encher Cuidão da cidade para tudo não desaparecer Sem lixo no chão, mantém a cidade limpa e boa Assim a chuva será alegre e sempre renovada E não vai faltar a boa Pinguinho vai chover na cidade grande Com sua turma ele se agita e é vibrante Na megalópole o chão é só asfalto E a correria faz o Pinguinho saltar alto 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 E a correria faz o Pinguinho saltar alto